Boa noite, gente. Boa noite aqui a todos vocês presentes. Boa noite. E boa noite a você que está escutando de casa. Hoje, em vez de fazer uma aula convencional, nós vamos fazer aqui um tipo de Farbringen, porque nós estamos nos aproximando de uma data muito, muito importante, a data de Yud Shvat, data de Dej Shvat, onde nós comemoramos esse ano 74 anos da liderança do nosso Rebbe. E Yud Shvat, 5710, foi o ano em que o Fridic Rebbe, o Rebbe anterior, o sogro do nosso Rebbe, ele faleceu. Ele faleceu justamente nesse dia, Dej Shvat, às 8 da manhã, no seu quarto em Nova York. E a gente sabe que o mundo não pode ficar sem um líder espiritual, sem um tzadik, sem um Moisés da geração. Como Zohar fala, Cada geração tem um Moisés. E a Rassiduta ainda explica que uma centelha da alma de Moisés, ela entra, ela reencarna, ela entra dentro do tzadik, do líder da geração, para liderar o povo. Então, faleceu, há 74 anos atrás, o líder da geração, que era o Rebbe anterior. O nosso Rebbe, automaticamente, essa é a palavra, automaticamente, ele assumiu a liderança. Ele virou o líder da geração. O mundo não pode existir sem um Sol. O mundo tem que ter um Sol, senão congela. E o Talmud, ele usa a seguinte expressão, quando um Sol se põe, um outro Sol nasce. Então, há 74 anos atrás, nessa data, se pôs um Sol, o Sol do Rebbe anterior, e surgiu um outro Sol, que é o nosso Sol, que é o Rebbe, o nosso Rebbe de Lubavitch. Então, é um dia muito especial. A gente precisa fazer um fabrengue em comemorar a liderança do nosso Rebbe, falar um pouquinho sobre esse dia. Eu, sinceramente, não preparei aula. Hoje a gente vai falar do coração. Às vezes é melhor também. Mas, para falar do coração, a gente precisa fazer um brinde antes, gente. Estão servidos, pessoal, aqui? Ninguém? Vou beber sozinho? Dagoberra, estou servido? Por favor. Pode, pode aqui. Lechaim, gente. Lechaim, Lechaim. Baruch, Atá, Adonai, Eloheinu, Melr, Olam, Borei, Priagafen. Lechaim, Lechaim. Beber, socialmente, ok, só para fazer fabrengue. Não quero que vocês peguem mau exemplo, ouviu, pessoal de casa? Alguns vão falar que é mitzvah, bebê, nada disso. Para fazer um fabrengue, a gente pode beber um pouquinho. Abre o coração, a gente consegue falar melhor das coisas. Aí tem que beber mais um pouco. Bom, pode pegar. Depois devolve, hein? Tá bom. Pode deixar. Então, gente, dia 10 de Shvat, a gente comemora, a gente tem um Ureb. A gente comemora que a gente tem um Ureb. Ureb, no seu primeiro discurso, ele falou umas coisas muito bonitas. Você sabe, um presidente, quando ele assume a liderança de um certo país, um presidente de uma empresa, assume a liderança da empresa. Então, normalmente, ele coloca lá, ele fala seus mission statements, ou seja, aquilo que ele, o projeto de governo dele, pauta de governo, plano de governo. O Ureb, ele também falou um discurso. Nessa data, aliás, para ser mais específico, o Ureb anterior, ele deixou impresso um discurso para essa data, dia 10 de Shvat. Ele pediu para estudarem nessa data esse discurso. E o Ureb, o nosso Ureb, já todo ano, quando vinha essa data, ele repetia esse discurso e explicava melhor. Dava mais explicações, comentários, elucidava mais o assunto. Qual é o ponto fundamental desse discurso? Nesse discurso, basicamente, o Ureb fala o seguinte, que a nossa missão é trazer uma shir. Nossa missão é trazer a shirinah, a presença divina, de volta para a Terra, para que ela esteja revelada nesse plano físico. Acho que eu falei já uma vez sobre isso aqui, mas é sempre bom a gente relembrar um pouquinho. Ele menciona no discurso de que quando Deus criou o mundo, ele estava aqui embaixo, no plano físico e material, junto com Adão, com Adão e Eva. Tanto é que ele falava com Adão. Falou, Adão, negócio é o seguinte, essa árvore você não come. Todo restante você come, essa árvore não come. Aí ele foi lá e comeu. Aí Deus falou, Adão, cadê você? Ele se comunicava com Adão. Porém, no momento que Adão comeu fruto proibido, Deus se distanciou um pouquinho da Terra. Foi para o primeiro céu. Caim matou Abel. Deus se distanciou mais ainda, foi para o segundo céu, mais distante da nossa realidade física. depois, teve o neto do Adão, que ele inventou a idolatria. Ele inventou a idolatria, começou a fazer incenso para a idolatria, sacrifício para as idolatrias, imagens, isso e aquilo. Deus foi então para o terceiro céu. E aí depois veio a geração do dilúvio, os egípcios, torre de Babel, Deus foi para o Pará no sétimo céu. Ou seja, em outras palavras, Deus se distanciou da sua revelação, a sua Shriná, a sua presença do plano físico. É claro que ele está em todo lugar, é claro, ele não deixou a Terra. Porém, de uma forma revelada, ele se distanciou, ele se ocultou. E vieram os sete de Sadequim, começando com Abraão. Abraão, através do seu esforço e dedicação, do seu alto sacrifício de divulgar o monoteísmo do mundo, ele trouxe Deus do sétimo céu para o sexto. Pois veio Isaac, continuou o trabalho do Abraão, trouxe Deus do sexto para o quinto, e Jacó, continuou o trabalho do pai e do avô, trouxe para o quarto, Levi trouxe para o terceiro, Queerrado para o segundo, Amrã para o primeiro céu. E aí surgiu Moisés, que era o sétimo. Moisés já estava com a Shriná, no primeiro céu, era só bater o pênalti, e ele trouxe de novo Deus para a Terra. Onde a gente trouxe de novo Deus para a Terra? No Monte Sinai. Ele tirou o povo do Egito, levou o povo até o Monte Sinai, e lá Deus outra vez falou com todo mundo, aqui fisicamente, seis milhões de pessoas, que estavam presentes no Monte Sinai, seis milhões de pessoas, escutaram a voz de Deus falando com eles, eu sou eterno, eu tenho Deus que te tirei da Terra do Egito. Escutaram dez mandamentos, todo mundo escutou, Deus voltou para a Terra. Qual o problema? O problema foi que Deus, aliás, o povo fez o bezerro de ouro, foi tão grave o bezerro de ouro, que dessa vez Deus foi direto para o sétimo céu, se ocultou novamente. Ok? Então, é isso aí. Usamos agora de sete, sabe aqui? Para outra vez trazer Deus de volta para a Terra. O Rebbe, ele fala no discurso, nós somos a sétima geração. O nosso Rebbe era o sétimo Rebbe de Rabá. E nossa missão é trazer Deus de volta para a Terra. Trazer Deus de volta para a Terra significa redenção, Mashiach. Onde Deus vai se revelar aqui embaixo novamente. E vai ter um contato físico, está escrito, A gente vai ver brotar a centelha divina de tudo quanto é lugar. Como é que está escrito lá? Quando, na era messiânica, se alguém quiser fazer um pecado, o tijolo da parede vai gritar, o taco de madeira do chão também vai berrar. Oh, pecado, larga isso. A gente vai ver a centelha divina brotando em todos os lugares. E essa é a nossa missão. A missão da nossa geração. E nós estamos trabalhando para isso. No discurso, mais especificamente, Rebbe fala sobre alguns pontos. Um ponto interessante, importante, é o seguinte, Rebbe fala sobre um exército. Exército divino. Exército de Hashem. O povo judeu aconteceu do Egito. E, aliás, isso está mencionado nessa paraxá e na próxima que estamos vivenciando essas semanas. Bom, Bexalar. Então está escrito que saíram o exército de Hashem da terra do Egito. Ou seja, o povo judeu foi chamado de exército de Hashem. Exército de Deus. E ele menciona sobre o exército, gente. E, realmente, o Rebbe, ele montou um exército. Ele montou um exército de Hassidim. Um exército de seguidores. Pessoas totalmente comprometidas com o objetivo que é trazer a Mashiach. Que é revelar essa centelha divina aqui embaixo. O Rebbe, ele trouxe tudo isso. Ele montou, sabe, quando o Rebbe anterior chegou nos Estados Unidos, 1930, 5.700, 5.700, 1930. Então, no primeiro momento, ele ficou num hotel em Manhattan. Até depois compraram um 770 no Brooklyn e foi mudar para lá. Mas o Rebbe, ele foi, primeiro ficou alojado num hotel que ficava em Manhattan. E aí, os Hassidim vieram visitá-lo e ele fez um Farbrang. A gente está fazendo aqui um Farbrang. Falando sobre assuntos, brindando, cantando. Acho que talvez cantar a gente não vai cantar hoje porque vou passar vexame aqui. Não é minha praia cantorio, mas o... Estava fazendo um Farbrang. Ele tinha lá 15 pessoas no Farbrang. 15 Hassidim sentados no Farbrang. 15. E tinha um Hassid lá. Eu não tenho certeza se era o Hassidim. O nome dele era Kazarnovski, o sobrenome dele. Ele estava olhando aquilo. Ele ficou com pena do Rebbe. Por quê? Porque o Rebbe, ele veio da Rússia. Ele saiu da Rússia, foi para a Polônia. E lá tinha um reduto muito grande de Hassidi na Europa. Na Rússia, principalmente. Tinha um secto muito grande de seguidores. Muitas comunidades, comunidades, comunidades. o Rebbe, ele saiu, veio para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o judaísmo era diferente. Tinha muita assimilação. Os Hassidim que estavam lá seguindo o Rebbe, eles não tinham barba, por exemplo. Vários. Tinha lá 3, 4 com barba. Eu sei se barba, não sei. E ele ficou pensando, coitado do Rebbe. Coitado do Rebbe, de onde que ele saiu, para onde ele foi. De um grande telhado para um buraco profundo. Ele estava... Ele tinha com quem conversar, para quem ensinar. Agora ele está falando... E aí ele começou a pensar sobre isso. De repente, o Rebbe, ele começa a falar de novo. Ele começa a explicar que em Lubavitch, Lubavitch é a cidade natal do movimento Rabad, que fica na Rússia. Durante cinco gerações, aquilo foi o centro Rabad. O centro mundial Rabad. Era uma aldeia distante de tudo, cercada de florestas, de difícil acesso. E era... Naquele momento, era o que precisava. Durante, se não falha a memória, 103 anos, Rabad ficou naquela cidade. Os Rebis ficavam lá. E lá tinha um estivar. Montaram um estivar. Um seminário de estudo para jovens. e lá a diretoria de estivar passava para o quinto Rebbe de Rabad, o pai do Rebbe anterior, relatórios, periódicos, sobre os alunos. Então, os alunos, eles eram segmentados, o boletim, digamos assim, deles era segmentado por várias matérias. Quais eram as matérias? Conhecimento, empenho nos estudos, irat chamayim, que é temor a Deus, dedicação na hora da reza, concentração na reza, amar ao próximo, vários itens. E as notas iam assim, Aleph, Beit, Gimel Dalet, onde o Aleph eram os melhores alunos e o Dalet era o... não tão bom assim, os menos melhores lá. Porque todo mundo era bom lá. Mas o Dalet não era aquele supra-sumo. E cada uma das letras tinha suas subdivisões. Tinha o Aleph, Aleph, A-A, que era o concur, que era o melhor. E o Dalet, Dalet, que era lá o... os últimos da fila. E o Rebe Rashab, o quinto Rebe de Lubavitch, uma vez, chamou o filho, falou, você vai ver ainda. A gente vai ter muita satisfação, principalmente do Dalet, Dalet, lá dos últimos. A gente vai ter muita satisfação desse Dalet, Dalet. E realmente viram depois que esses Dalet, esses Dalet, Dalet, esses últimos, não eram aqueles tão estudiosos, que não tinham uma cabeça tão brilhante, que não eram tão dedicados à reza, à concentração na reza. na hora que surgiu a perseguição comunista contra os judeus na Rússia, e os judeus, naquele momento, estavam proibidos de estudar Torá, de abrir sinagogas, estivote e outras coisas. Então, quando começou isso, começou a perseguição. O Rebe anterior, ele botou um exército, ele conseguiu abrir 600 escolas clandestinas na Rússia. 600 escolas clandestinas. eles estudavam em porões, em lugares de esconderijos. Assim, quando falo 600 escolas, eram um professor com alguns alunos, não eram do ensino médio, ensino fundamental, ensino primário, não. Um professor ia para cada cidade, lá juntavam os alunos e dava aula. Mas, esses professores, muitas vezes, eles eram pegos e exilados para a Sibéria, nunca mais voltavam. Alguns nunca mais voltaram. Esses professores que foram com alto sacrifício para manter a chama do judaísmo acesa na Rússia, quem foi? Foi principalmente o pessoal do Dalet Dalet. Porque a voz fala, antebazle koladam, você não pode desenhar, desdenhar ninguém. Porque todo mundo tem um momento que é o momento dele. E você vai precisar de todo mundo em algum momento. Então, não desdeie ninguém. E aí, o Rebbe começou a falar sobre isso. É como se estivesse lendo o pensamento daquele Hassid Kazarnovski, que estava com pena do Rebbe, que estava com 15 ali. Enfim, ele falou, vocês vão ver, a gente ainda vai ter muita satisfação do Dalet Dalet, lá dos últimos. E aí, o Rebbe, ele assumiu a liderança em 1950, nosso Rebbe. Realmente, daquele judaísmo pós-guerra. Um judaísmo onde tinham muitos judeus com medo de se mostrar judeus publicamente. E dava para se entender, veja bem, no fundo, no fundo, eles ficaram, foram para 6 milhões de judeus, foram para as câmeras de gás. Estava ali, cinco anos depois do holocausto, estava muito fresco ainda. Os horrores ainda estavam dentro das veias dos parentes sobreviventes lá nos Estados Unidos. Então, ele pegou um judaísmo decadente com medo, um judaísmo que estava se trancando entre as portas e ele montou o que a gente pode dizer hoje realmente, um verdadeiro exército. Um verdadeiro exército o Rebbe montou. começando com os Rabinos emissários que ele tem no mundo inteiro, a gente tem hoje, difícil calcular, não sei se sei, 7 mil Rabinos, 8 mil Rabinos no mundo inteiro, que são emissários do Rebbe em todos os lugares do mundo, em todos os locais. Depois, seus Hassidim e todo mundo hoje que faz o trabalho do Rebbe é o emissário do Rebbe. Ele começou com o Punhadim e está impactando todo o globo terrestre. Todos os países você tem lá, todo mundo conhece, Rabado, todo mundo conhece, a prova, gente, semana passada abriu umas paredes no Semana Sámen, vocês escutaram falar? Viu? Todo mundo aqui escutou falar, né? Então, se eu abro uma parede aqui, acho que alguém, o vizinho vai saber, talvez algumas pessoas aqui, não vai dar tanto ibope, mas abriu umas paredes lá na Sinaloa do Rebbe, 10 milhões de pessoas, 20 milhões de pessoas, o mundo inteiro já sabe. Por quê? Porque aquilo virou uma, um, uma referência para o mundo inteiro. É igual, começou a guerra em Israel, todo mundo esqueceu da Ucrânia, todo mundo só fala de Israel. Mas Israel pequenininho lá, morreu, comparado ao que morreu na Ucrânia, morreu muito pouco. Na Ucrânia morreu 500 milhões, é, 500 mil, meio milhão de pessoas lá. Quantos morreram em Gaza? 10 mil, não sei, é, 2%, não é? Não, mas está todo mundo falando dos 2%, por quê? Porque é o centro do mundo. A energia do mundo inteiro desce por Jerusalém, depois para Israel, de lá se espalha para o mundo inteiro, assim está escrito. E aqui também, o foco, a energia desce através do 7-7, todo mundo fala do 7-7, virou referência. Então, o Reb montou um exército inteiro. Ok, agora o exército, ele precisa de quê, gente? Lechaim, Lechaim, vamos fazer Lechaim. Lechaim. Que a gente possa já ver o nosso Reb, não é mesmo? Fisicamente conosco aqui, nos nossos olhos físicos, com a redenção final, trazer a presença divina, Shrinaki para baixo. Lechaim, Lechaim. Amém. Agora, um exército, o Reb começa a explicar no Mamá, no discurso que ele falou, tem algumas particularidades. Em primeiro lugar, o exército, ele tem um rei. Ok, hoje em dia, fala em general, mas naquela época, originalmente da Bíblica, o exército era comandado pelo rei. O rei, ele era o general. Um rei, gente, o que é um rei? Está escrito que um rei, na Torá, ele é um homem muito mais elevado que toda a humanidade, todo o povo. O rei Saúl, está escrito sobre ele, foi primeiro rei do povo judeu. Está escrito sobre ele, Mishirmovamala, Gavomikolam, que o ombro dele, era mais alto que a cabeça de todo o povo. Ou seja, o homem mais alto do povo, batia no ombro do rei Saúl. Ok. E por que isso? Bom, fisicamente, não sei explicar, Deus adotou ele de uma altura extraordinária, não sei, mas espiritualmente falando, tem um motivo. Porque, pela Kabbalah, a gente sabe, está escrito no Tikkunéi Zohan, que você tem as propriedades do cérebro, que ficam aqui em cima, logo, o direito é a Hohmah, sabedoria, logo, a esquerda é a Binah, inteligência, aqui atrás é o Dat, a conexão, conhecimento. e depois, você desce para o plano sentimental, os sentimentos, as emoções. O Tikkunéi Zohan fala que a bondade, ela está representada pelo braço direito da pessoa, a severidade é representada pelo braço esquerdo, o tronco, ela é o tiférito, é piedade, assim, etc. Então, os ombros representam bondade e severidade. resedigvura, na terminologia racídica, ok? Então, normalmente, gente, você pode comparar pessoas, comparando, por exemplo, sabedoria com sabedoria. Posso falar que fulano é mais inteligente que Beltrano, que o professor é mais sábio que o aluno, só posso falar. Eu posso comparar também emoções, eu posso dizer que aquele fulano, ele é mais bombado bondoso que aquele outro, ou que aquela pessoa, ele é mais severo que aquele. Eu posso comparar emoções, eu posso comparar conhecimento, intelecto, mas eu não posso comparar emoções com intelecto. Seria, até talvez cômico, se eu falasse, veja, aquele homem, a bondade dele é maior que o intelecto do irmão dele. São dois mundos, duas dimensões, correto? Não dá para a gente comparar essas duas coisas. Porém, no rei Saul, ele era tão grande, mas tão grande, que a bondade dele representada pelo ombro direito, essa veridade, pelo ombro esquerdo, as emoções dele eram mais elevadas que o intelecto de todo o povo. Não que ele era mais sábio que todo o povo. As emoções dele eram mais maiores que do povo inteiro. Do povo inteiro. O Midrash conta que quando o profeta Samuel ungiu o rei Davi, que ele também cresceu. Ficou igual o rei Saul. Então, a gente, às vezes, imagina o rei Davi pequenininho, menininho, o pastor atirando no Golias a pedra da funda. Ele era alto, talvez não tanto quanto o Golias, mas também... aliás, mas ali naquele momento ele não era rei. Ali talvez ainda era baixinho. Pode ser. Não sabemos. Mas depois que virou rei, ficou alto. Igual o rei Saul. Então, o rei, a definição dele é que ele é extremamente mais elevado que todo mundo, que o povo inteiro. Incomparavelmente maior que o povo inteiro. Então, a gente sabe, o Reb explica que essas pessoas que governam grandes países e tudo, então eles têm uma força especial para isso. eles têm um poder especial que Deus deu para eles. Então, gente, aproveitando aqui o nosso Lerheim, fazer mais um Lerheim para falar um pouquinho da grandeza do nosso rei. Nosso rei que é o Reb. Lerheim Lerheim. O Reb, a gente sabe que ele é incomparavelmente maior que todas as pessoas dessa geração. Eu não digo em tamanho e estatura, não. ele devia ter, não sei, mais um metro e setenta, pelo menos quando eu conheci ele, talvez pouco menos, enfim, metro sessenta e oito, sessenta e sete, não sei. Mas, ele já estava com noventa e poucos anos, estava talvez, enfim, mas espiritualmente falando, o Reb é incomparavelmente maior que qualquer pessoa da geração. Eu vou contar uma história para vocês. Tim Lubavitch, na época do terceiro Reb de Rabad, um rabino muito, muito grande. O nome desse rabino era o rabino Barur de Barinosov. Barinosov era o nome da cidade. Reb Barur de Barinosov. Bom, ele era um grande sábio. Diziam que ele sabia todo o Talmud de Coro, todo o Shohanaruh de Coro, todos os Ormanos de Coro. E não somente isso, mas todo o Likutei Torai e o Toraoro de Coro. Gente, o Likutei Torai e o Toraoro são dois livros de raciduto. Sabe aquelas páginas amarelas de antigamente? Mais ou menos isso. Talvez mais até. Cheio, cheio de letrinha pequenininha. Ele tinha uma memória fotográfica, era um gênio algo assim extraordinário. Bom, muitos quilômetros de lá. Tinha uma outra cidade chamada Parit. Nessa cidade tinha um sábio chamado Ilelo, Ilelo de Parit. Esse era um homem assim fora de série também, um grande sábio, um homem extraordinário, também fora da curva. Ele também sabia tudo o que o primeiro sabia de Coro, sabia o Talmud de Coro, sabia o Zohan de Coro, o Shohanaruh de Coro, só que ele sabia disso quando ele fez 13 anos. Aos 13 anos ele já sabia tudo isso. Ele era um homem extraordinário, um homem assim, fora da curva, às vezes jejuava de shabat a shabat, comia uma vez por semana, ficava às vezes em transe rezando a semana inteira. Era um homem assim, ele todo dia ia na mikveh, na mikveh, ele ia no riacho, só que ele não tirava a kippah em nenhum instante. Para tomar banho, você pode tirar a kippah, para você ir no mikveh, você pode tirar a kippah, mas ele não tirava nem para ir no mikveh. Então ele entrava no mikveh, botava a cabeça com água até aqui, emergia e saía para não perder a kippah em nenhum instante. Ele era assim, é um homem assim, fora da curva. Quanto uma vez que ele emergiu, mas a correnteza estava forte, levou o kippah. E aí, ele não queria sair da água sem o kippah, ele começou a nadar, nadar atrás da kippah, por debaixo da água. demorou uns dois minutos até que ele conseguiu botar a kippah e saiu da água. Ele saiu bufando, depois que ele conseguiu respirar um pouco melhor, ele falou, se fosse mais um pouquinho, eu não ia sobreviver. Ele era um homem assim. Então, uma vez perguntaram para o primeiro, para o Rebbe Baru, qual a distância que existe entre ele e o Rebbe Ilêle. Falaram, olha, a distância que existe entre eu e o Rebbe Ilêle, Ilêle Miparit, é a mesma distância que existe entre eu e o Bode. O Bode está tão distante de mim, ele pode estudar 500 anos-luz numa enxivá, não vai saber nada do que eu sei. A mesma coisa entre eu e o Rebbe Ilêle. Ele está tão grande que é igual a mim e o Bode. Só que os Hasidim, eles completavam essa frase e diziam o seguinte, que na frente do Rebbe, Rebbe Ilêle, Rebbe Baru, e o Bode, os três eram a mesma coisa. Porque o Rebbe é algo assim, muito, muito grande. A gente não tem ideia de quanto grande essa pessoa é. É uma bênção de vida que Deus deu para a gente, uma dádiva que Deus colocou para a gente. Ainda na nossa geração, o nosso Rebbe, tão grande, tão grande. de uma vez, gente, que o Rebbe, ele falava os discursos dele e tinha um grupo de Hasidim que pegava, editava, no formato de estudo. Esse grupo de Hasidim, eles tinham diretrizes do Rebbe de como fazer isso e depois que eles editavam, eles mandavam para o Rebbe revisar. E ia, voltava, ia, voltava até que o Rebbe ficava satisfeito e mandava imprimir. E distribuía para todo mundo, os Hasidim, o pessoal estudava. Tá bom. Aconteceu uma vez que esse grupo, eles escreveram alguma pergunta, uma resposta, algum trecho, mandaram para o Rebbe, o Rebbe apagou o que eles escreveram e escreveu outra coisa. Eles não entenderam o que o Rebbe escreveu porque o princípio que estava escrito no início era o mais correto, era o mais, aparentemente, mais lógico, mas o Rebbe apagou. Eles, então, não sabiam o que fazer com aquilo porque eles não estavam entendendo o que está escrito direito, conexão. Então, eles perguntaram para o Rebbe, existe alguma explicação aqui que nós não estamos vendo, que nós não estamos entendendo, por que tirar aquela e colocar essa? O Rebbe pegou, então, esse comentário que eles escreveram, esse bilhete, em cima do discurso, onde estava escrito existe algum comentário que nós não estamos vendo? O Rebbe algum, ele colocou um S algumas comentários que vocês não estão vendo. Não é só uma coisa que vocês, tem muita coisa ali que vocês não entendem. Tá bom, mas pode imprimir, um dia vocês vão entender. O Rebbe não é somente mais sábio com a gente, a distância de a gente para o Rebbe não é uma distância quantitativa, gente, é uma distância qualitativa, é outra coisa. é um homem extremamente, ele está ali em cima. A gente pode falar sobre o Rebbe, gente, mas o que a gente consegue falar, a gente não está nem conseguindo tocar ainda no dedinho, mindinho do pé esquerdo do Rebbe, no cadastro do sapato dele. O Rebbe era um homem que lhe dedicou a vida para cada um de nós. Cada um de nós. Tinha uma escritora em Israel, o nome dela era Giyula Cohen, isso muitos anos atrás. E ela era uma repórter, uma escritora, ela escreveu para um jornal e ela entrevistava muitas celebridades no ofício dela para poder fazer matérias e tal. E ela falou com muitos políticos, muitos cientistas, pessoas influentes na sociedade, ela entrevistou pessoas muito ricas e, ok, um dia, ela viajou para Nova York, marcou uma entrevista particular e entrou no quarto do Rebbe. E ela ficou, ela teve o Beret ficar duas horas no quarto do Rebbe, começando com o Rebbe. e ela saiu de lá e ela falou, olha, a diferença que eu vi do Rebbe das outras pessoas é a seguinte, as outras pessoas, quando você senta duas horas com ela, elas te impressionam, você senta com um milionário e pergunta como é que ele fez a fortuna dele. Você está impressionado da capacidade dele, da perspicácia dele, da capacidade dele, enfim, você senta, você senta com um político e você vê, então, a carga de trabalho, a responsabilidade que ele tem, você conversa, etc., ok, você sai, mas depois você sai, ok, você vira a página, você consegue a tua vida. Quando você senta com o Rebbe, você não sai da mesma pessoa, porque o Rebbe, ele é o ma'amin, ele é a pessoa que acredita, e a pessoa que acredita, ele acredita também em você. Então, você sai uma outra pessoa de lá de dentro, ela é uma outra pessoa. O próprio Hermann Branoven, cientista, isso que eu comentei não há muito tempo atrás, ele falou que ele também conheceu muitas pessoas importantes, porém, essas pessoas importantes, políticos, pessoas ricas, milionários, ativistas comunitários, cientistas, etc., essas pessoas, elas têm elas no centro de tudo e depois vem o restante. e o Rebbe é a única pessoa que ele conheceu, que ele coloca todo mundo no centro de tudo e ele não está lá. Quando você senta com ele, a coisa mais importante que tem na vida dele é você. Ele acompanha você o tempo inteiro. Os sacerdinhos costumavam dizer que o Rebbe, ele está com cada um de nós a cada instante. ou seja, não é que o Rebbe precisa se dividir para estar um pouquinho comigo, pensar nos meus problemas, depois pensar no problema do Éder, depois pensar no problema do Gabriel, não. O Rebbe está pensando na gente o tempo inteiro em cada um de nós. Porque o Rebbe é uma pessoa que está acima do tempo e espaço, gente. É uma coisa que a gente não conhece, algo assim, extraordinário. Então, isso em primeiro lugar, a gente tem um rei que é o nosso Rebbe. Então, nós somos os soldados aqui. Podemos ser o Dalet do Dalet, mas a gente precisa estar no exército, estar dentro para trazer a redenção. Cada um de nós que faz o trabalho do Rebbe, ele está trazendo mais perto a redenção, a Shriná aqui para baixo, a presença divina aqui para baixo, gente. Assim funciona. Depois, o exército, ele precisa ter Hayalim, soldados. Soldados somos nós. A gente está falando sobre o rei, sobre o general. Soldados somos cada um de nós. Nós somos soldados do Rebbe. Um soldado, gente, ele, o que ele faz? Qual a base para ser um soldado? Lembrar que existe a expressão Kabbalat Olu. Disciplina. Ele precisa cumprir as ordens do general. Ele não precisa entender o general. Ele precisa somente cumprir as ordens do general. É claro, se o general manda ele ficar atirando no inimigo, depois que ele matou o inimigo, ele tem que parar de atirar. Não é para ser tapado. Mas, se o general manda ele atirar no inimigo, ele não pode, não sei, jogar bazuca em outro lugar. Entendeu? Se o general mandou você guerrear contra, não sei, a Síria, você não pode, de repente, ir para o Líbano. Você tem que seguir o general. Ah, mas eu não entendo o que ele fala. Tá bom, por isso que você é soldado, ele é general. então a gente precisa escutar o que o Líbano fala. Quando a gente não escuta, então, normalmente as coisas não dão certo. Você não precisa entender. Eu próprio, várias vezes, eu tive coisas comigo que eu não entendia, não fui fazendo, depois o Líbano puxa a orelha. Antes de abrir a nossa sinagoga aqui, há 23 anos atrás, eu trabalhava em uma outra sinagoga. Lá tinha uma diretoria que fundou a sinagoga e era funcionário da diretoria. E, foi véspera de Roshaná em 1999, eu escrevi uma carta para o Rebbe pedindo uma bênção para o ano bom e doce. Coloquei nos livros e lá falava que é o momento de abrir uma sinagoga, etc. Falei, pô, legal, mas não dei muita importância a isso porque eu estava contente de onde eu estava e abri uma sinagoga cômoda, como coberta, etc. Não fiz nada. Tá bom? Não passa muito, passa alguns meses, minha esposa escreve uma carta para o Rebbe, a gente abre. Rebbe, fala, falamos sobre o assunto quando você esteve aqui comigo. Infelizmente, nada foi feito sobre isso. O tempo, falou Rebbe, é algo irreversível, é uma perca que nós não conseguimos recuperar mais. porque o local tem uma comunidade judaica no local que estão sem nenhum ninguém para orientá-los. As almas dessas pessoas estão sedentas e você não está fazendo nada. Eu não sabia realmente como começar, o que fazer, aonde abrir. Eu estava bem lá, não estava contente, eu tinha a comunidade, a gente tinha a comunidade que eu dava aula, tudo. Eu era o segundo rabino, eu era jovem, não que eu seja velho já, mas era mais jovem, 23 anos atrás. Tinha um rabino mais velho, ele era o primeiro rabino. Aí, passa dois dias, eu também não faço nada, não mexo os pauzinhos para abrir nenhuma comunidade. O presidente da sinagoga me chama, falou, Aquele abraço. Aí a gente abriu aqui. Às vezes, o que acontece? Para a gente realmente crescer, você tem que acabar com o formato anterior. Formato anterior. Para você construir um prédio, você tem que primeiro demolir a casa. Não adianta fazer mais um puxadinho, mais um andarzinho. Não. Você tem que demolir. Então, o Rebbe viu que eu não estava fazendo nada, então, se não é por bem, vai por mal. Olho da rua, agora se vira. Aí não tem jeito. Vamos abrir uma sinagoga, como o Rebbe falou, abrimos, estamos aqui hoje. Então, a gente tem que fazer o que o Rebbe manda, não o que a gente quer. Quando o Rebbe te fala algo, pode seguir de olho fechado, gente. A gente tem que ser o soldado do Rebbe. Então, o Rebbe lhe vira e fala, gente, precisamos agora ensinar o mundo inteiro as sete leis dos filhos de Noé. Então, pode ser que vai vir pessoas, e tem alguns judeus que falam, ai, por que? Nosso povo, dois anos, não se ocupou com isso, por que agora, de repente, tem que ensinar para todo mundo? Está muito bem assim, por que começar a mudar? O Rebbe fala, tem que fazer, gente. Essa é a nossa missão, nós somos soldados. O Rebbe mandou, você tem que fazer, tem jeito. Você gosta, eu não gosto, eu queira ou não queira, é a sua missão, é a sua missão. Fácil, difícil, precisa cumprir. E dois, tem mais uma coisa, um exército, os soldados, eles têm aquilo que a gente chama Messirut Nefesh. Messirut Nefesh é outro sacrifício, porque um soldado, quando ele vai para a guerra, é um outro sacrifício da vida, ele está sacrificando a vida dele. Pode voltar para casa, pode não voltar para casa, está dando toda a vida. Nós, temos que dar nossa vida por essa missão também. Nós somos soldados do Rebbe, nós precisamos levar a missão até o fim, levar a cabo.